Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui Gersimar Martins, hoje diretamente do Afiliados Brasil, edição 2017 aqui em São Paulo, está sendo um mega evento e eu estou aqui agora com o Gustavo Freitas, que é um mega empreendedor, está super destaque, se desfacando aí como um dos top gurus que eu acompanho há bastante tempo aí. Então Gustavo, muito obrigado por essa entrevista aqui, esses passos, sei que seu tempo está corrido, mas fala um pouquinho para a gente, como foi a sua trajetória nesse mercado, como está sendo hoje para você? Obrigado Gersimar pelo convite, bom, eu comecei em fevereiro de 2008, quando ninguém falava nada sobre isso, não é como hoje, fala assim, ganhar dinheiro, trabalhar com anúncios, lançar infoprodutos, não tinha esse tipo de oportunidade e eu comecei criando um blog, naquela época a gente criava blogs para ganhar dinheiro com o Google AdSense, que é o programa de afiliados do Google, que existe até hoje, o trabalho desse programa até hoje, mas aí as coisas foram evoluindo, o mercado foi evoluindo, prosseguindo novas maneiras e chegou a partir de 2013 essa febre, 2012, 2013 essa febre de infoprodutos, ebook, cursos em vídeo e ferramentas e tudo mais, e evoluiu o meu negócio junto, comecei como produtor, lancei um curso ali no final de 2012, janeiro de 2013, lancei um outro curso em ebook, e de lá pra cá não parei mais, já lancei mais de, não sei, quase 20 cursos online, deles o que é mais famoso é o Clube do Marketing Digital, que é uma área de memes estilo Netflix, a pessoa paga uma mensalidade, uma pequena mensalidade, ela vai tendo acesso a todos os cursos, enquanto ela estiver renovando ali a assinatura. Bacana, e você tem um evento presencial também, ele acontece uma ou duas vezes por ano, você tem um som, explica um pouquinho pro pessoal aí, falou. Eu tenho o Vá para o Próximo Nível, que é o evento que eu criei justamente, fui professor, então eu sei que esses eventos como afiliados do Brasil são excelentes, as palestras, esse network que você faz, as pessoas que você consegue, se você só acompanhar na internet, a gente vai acompanhar pessoalmente agora, mas o evento de palestra, ele tem esse ponto negativo disso aqui, o de nós ficarmos sentados, olhando alguém falar, contar um resultado, ensinar um passo a passo. E eu preferi não criar um evento assim, eu criei um evento que eu chamo de workshop, que é um evento prático. Então, durante o evento você recebe expulsões e atividades, você tem que fazer aquelas atividades, é um planejamento para quando chega em casa você colocar em prática no seu negócio. Então, o impacto é muito grande. Nós tivemos a primeira edição em setembro de 2016, aqui em São Paulo, tivemos uma segunda edição em março de 2017, em Belo Horizonte, vamos ter uma terceira edição agora em dezembro de 2017, 2 e 3 de dezembro, aqui em São Paulo novamente. Então, pelo que eu vi, ele é bem prático, ou seja, a pessoa, desde que ela está iniciando, já tem um conhecimento, ela vai lá para desenvolver mais, fazer na prática mesmo como funciona. Isso aí. Nesse novo formato, ele era um dia só, nesse novo formato de 2 dias, eu melhorei um pouco mais ainda a forma como ele funciona. porque primeiro, por exemplo, nós vamos ter mesas redondas, então vamos ter atividades sobre funil de vendas, planejamento do funil de vendas. Até aquela palestra que eu fiz é uma das atividades nossas lá. Antes, a gente tem uma mesa redonda, com três profissionais que entendem muito de funil de vendas, então vai ser a Graciela Barbieri, o Manassés, Moraes e o Vitor Palante. Eles vão fazer um debate, e depois a pessoa vai poder fazer perguntas, e aí depois que a gente vai para a atividade, então é um evento que vai trazer um conhecimento, tem um momento que você vai ficar sentado ouvindo, mas é para se preparar para depois você colocar aquilo em prática mesmo, então você não vai, não tem como ir nesse evento e sair como chegou, por isso que a gente colocou isso de vá para o próximo nível, se chegou como iniciante, você vai sair como intermediário, se chegou como intermediário, você vai sair como avançado. Um diferencial muito bacana aí do que a gente está acostumado a ver em uma maioria dos eventos, né? Isso aí. Muito legal. E para a gente poder fechar aqui, poderia se deixar alguma dica, principalmente para quem está iniciando, o que seria a primeira coisa para ele fazer, além de ir no vá para o próximo nível, né, depois de estar? Bom, olha só, a dica que eu sempre digo é o seguinte, quando eu comecei, o mercado era totalmente amador, as pessoas criavam blogs porque gostavam de escrever, não tinha outro motivo para isso, só que hoje a gente está com o mercado um pouco mais profissional aqui no Brasil, tanto que em 2013 esse evento teve 300 pessoas, sendo que a maioria veio gratuitamente, eu mesmo sorteei ingressos gratuitos lá. E hoje nós temos mais de 2 mil pessoas aqui, ano que vem a gente está indo para um lugar maior porque aqui já não concorda. Então, está se profissionalizando muito rapidamente. Então, a minha dica para quem está começando, se você não fez ainda um curso, para o que você está fazendo e vai fazer um curso. Existem muitos treinamentos bons no mercado. Tem o clube do marketing digital que eu falei, mas tem muitos outros cursos de outros profissionais que são bons também. Então, escolha um curso, um profissional que você se identifica mais, faça esse curso, porque se você quer ser eletricista, eu sempre falo isso, se você quer ser eletricista, quer trabalhar profissionalmente, você vai procurar um cenário da sua cidade para fazer um curso de eletricista predial ou industrial, o que você queira ser. Se você quer ser um farmacêutico, você vai procurar uma faculdade ou fazer uma faculdade de farmácia. Então, para você se tornar o profissional, você precisa de fazer um curso profissionalizante. Então, procure isso, faça. E aí sim você vai saber o próximo passo, porque se esse curso for de qualidade, ele vai te dar o próximo passo. Se é criar um blog, se é criar um canal no YouTube, se é trabalhar com anúncios pagos, você vai entender qual é o seu, qual é aquilo que se encaixa melhor com você. Certo. E qual é o seu site, para o pessoal poder estar vendo mais? Bom, o meu site, eu tenho, o meu site principal é o gustavofrex.net, você pode entrar lá. Você vai ter acesso a todos os e-books que eu já criei gratuitamente, os meus cursos e tudo mais. E o site da minha empresa é o profissionalead.com. Bacana, Gustavo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a isso, sim. E continuem nos assistindo e acompanhando no canal para ter muitos vídeos. E não se esqueça, clica aqui no botãozinho abaixo e se inscreva no canal. Curti também. Até mais.